Então, muito bem. Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje a gente vai falar sobre a energia em campos magnéticos e vai falar alguns detalhes das equações de Maxwell. Principalmente, a gente vai falar da eletrodinâmica antes de Maxwell, como é que Maxwell corrigiu a lei de Ampere. E vamos também tentar mostrar aqui como é que seria as leis de Maxwell se, por acaso, a gente viesse detectar o monopolo magnético na natureza, coisa que até hoje a gente não encontrou ainda. Então, só para resumir, basicamente, a gente vai mostrar hoje que essa energia em campos magnéticos é dada para expressão, então o trabalho é basicamente um meio da indutância vezes a corrente ao quadrado, sendo esse o trabalho realizado para a gente vencer o que a gente chama de força contra eletromotriz, que a gente já vai definir na sequência. E isso está relacionado aí com a energia que fica armazenada no campo magnético, que é proporcional por carga, por unidade de volume, igual a módulo de B ao quadrado, certo? Então, essa é a energia aí que fica armazenada nesses campos magnéticos. Aí a gente apresenta a eletrodinâmica antes de Maxwell, sem as correções, e aí, na sequência, a correção que o Maxwell apresentou. Então, como a gente vai ver, na lei de Ampere, aparece aí nessa equação 4 um termo extra aí, que é oriunda, basicamente, da equação da continuidade. Para satisfazer a equação da continuidade, o Maxwell notou, então, que era necessário alterar essa equação 4 aí, então fechar aí o conjunto de equações, que é conhecido como as equações de Maxwell. Então, basicamente, a ideia é que ele notou que um campo elétrico variável também induz um campo magnético, certo? Até então se sabia que um campo magnético variável induzia um campo elétrico. E, finalmente, então tem os conjuntos de equações aí completas agora com a lei de Ampere e com a correção de Maxwell. E para concluir, a gente apresenta, então, como seria esses conjuntos de equações aí caso nós viéssemos a ter, então, um monopolo magnético. Então, ia aparecer aqui uma carga magnética, né, que, consequentemente, iria aparecer ali um fluxo de carga magnética no rotacional de E. E aí vale atentar, né, que como seria simétrico, né, essas equações com essa carga magnética, né? De forma que até o próprio Griffiths diz, né, que as equações de Maxwell imploram, né, pela existência da carga magnética, né, porque realmente a simetria aí fica algo bastante típico, né, da natureza, algo que a gente enxerga na natureza. Porém, até hoje, esses campos, aliás, essas cargas magnéticas, elas não foram detectadas. Então, é isso que a gente vai falar com mais detalhes aí hoje. Bom, então, agora a gente começa a sessão 7.2.4, onde a gente fala da energia em campos magnéticos. Bom, como é sabido, né, é necessário aí uma certa energia para que uma corrente comece a fluir por um circuito, tá certo? Então, de fato, se faz necessário aí uma certa quantidade de trabalho para a gente colocar essa corrente em curso. Essa energia, ao contrário da energia dissipada em forma de calor, ela é uma quantidade fixa, tá certo? E é, de certa maneira, recuperável, certo? Então, é possível você recuperar essa quantidade de energia quando essa corrente é desligada. Ela representa, basicamente, a energia latente no circuito e, como a gente vai ver, ela pode ser considerada também a energia que é armazenada no campo magnético. Então, o trabalho realizado por unidade de carga contra a força denominada, chamada de contra-eletromotriz, durante uma volta em torno do circuito, ela é dada por menos épsilon, tá certo? Então, esse sinal negativo aqui, ó, menos épsilon, ela é, basicamente, o trabalho realizado sobre uma unidade de carga. E, como eu disse aí, né, é um trabalho realizado contra uma força chamada de contra-eletromotriz aí, que serve, então, para colocar essas cargas em movimento. Vale só a gente diferenciar aqui o que que vai ser a definição de força eletromotriz, tá certo? E essa força contra-eletromotriz. Então, só para enfatizar aqui, ó, a força eletromotriz é, basicamente, a força que você ganha quando você atravessa uma carga, por exemplo, sobre uma... por uma pilha, tá certo? Então, imagina se você tem uma pilha, uma pilha, acho que vale a pena enfatizar isso aqui. É um gerador, tá certo? Vou chamar aqui de gerador. Que fornece, por exemplo, 1.5, no caso de uma pilha de 1.5 volts, 1.5 joule para cada coulomb. que atravessa. No caso aqui, a pilha possui uma força eletromotriz de 1.5 volts, tá certo? Então, é isso que a gente entende aí como força eletromotriz. Então, é a quantidade de energia fornecida aí para cada coulomb que atravessa aqui o meu gerador, tá certo? A força contra eletromotriz, por sua vez, que eu vou chamar aqui de FCM aqui, geralmente as pessoas não usam isso, mas vamos deixar aqui. É basicamente a ideia do receptor, né, que recebe a energia elétrica do gerador. Então, esse receptor, ele diminui a energia potencial das cargas que foi induzida aqui pela força eletromotriz e realiza ali uma certa energia mecânica que pode ser utilizada, certo? Então, basicamente, isso vem a ser a força contra a eletromotriz. Por isso que a gente fala que ela está relacionada com essa potência útil, tá certo? Ela é basicamente a potência útil dividida pela corrente. tá certo? Isso aqui me dá a força contra a eletromotriz. Então, por exemplo, levantar uma carga lá, um carro, né, depois eu posso usar essa energia de novo quando eu solto o carro, né, ele me dá de retorna essa energia. Tá certo? Então, basicamente, o receptor recebe essa energia elétrica do gerador, o receptor diminui a energia potencial dessas cargas, fornecendo aí uma energia mecânica. Então, essa energia recebida aí é que é a minha força chamada de contra-eletromotriz. Então, tá relacionada aqui com a energia recebida aqui, né, pelo gerador. Então, a quantidade de carga por unidade de tempo que passa pelo fio, a gente vai chamar aqui de I. Tá certo? Então, o trabalho total realizado por unidade de tempo, o DW, DT, nada mais é do que menos Epsilon, I. E aqui o sinal menos, novamente, só para enfatizar, é o trabalho que é realizado contra, né, essa força eletromotriz, então não é o trabalho realizado pela FM, e ela, então, me dá aí o trabalho total que é realizado por unidade de tempo. trabalho total realizado por unidade de tempo. Muito bem. Agora, como a gente viu, né, como essa corrente varia, né, se essa corrente variar no tempo, então a gente tem que menos Epsilon, I é igual a L, I, D, I, D, T. Pois, como a gente viu na aula passada, o Epsilon é menos L, D, I, D, T. Então, é basicamente, a força eletromotriz é a energia que é fornecida para as cargas, tá certo? E a minha força contra a eletromotriz aqui é a energia que é recebida, né, que é menos a força eletromotriz aqui, para poder, então, realizar um trabalho por unidade de tempo. Tá certo? Então, essa que é a ideia. então, essa aqui é a força eletromotriz induzida na espira. Muito bem, então, se a gente começa, por exemplo, com uma corrente igual a zero, e a gente vai aumentando essa corrente até um valor final, a gente tem aí uma certa quantidade de energia que a gente capta e gasta para fazer isso. Então, partindo de um i zero igual a zero e aumentando até um certo valor i, que é um i final aqui, a energia, né, nada mais é, então, a gente tem um dw, que é um L i di, que implica, integrando os dois lados aqui, que o w é uma integral de zero até uma corrente i final de li di, resultando, então, de um trabalho igual a li ao quadrado sobre dois. então, essa aqui é basicamente a energia e o trabalho que eu realizo por unidade de tempo, ou na realidade o trabalho total que eu gasto, no caso aqui, para levar uma corrente de i zero até uma corrente i, tá certo? Para induzir aí no meu gerador essa corrente bom, importante notar aqui alguns detalhes, o resultado desse trabalho aqui, ele independe de quanto tempo a gente demora para colocar essa corrente em movimento, tá certo? Se a gente levar uma hora, um minuto ou um segundo, o trabalho vai ser o mesmo, tá certo? O que de fato depende aqui é da indutância que por sua vez está relacionada com a geometria do circuito, tá certo? E também a corrente da espira, certo? Então o trabalho para induzir uma corrente depende da geometria do circuito porque ela depende da autoindutância, tá certo? E a autoindutância ela depende da geometria do circuito e da corrente final i. Então é essa aqui é a energia para a gente induzir então essa corrente. a outra maneira aqui da gente expressar esse trabalho, tá certo? Que aí a gente traz uma relação com o campo magnético. Bom, essa maneira então de expressar o W ele tem uma vantagem de ser prontamente generalizada para correntes superficiais e volumétricas, tá certo? Então como é que a gente faz para generalizar a expressão aqui? Então generalizando a expressão W igual a L I² sobre 2. Então o que eu quero aqui é poder escrever esse trabalho em função de uma densidade superficial de corrente e uma densidade volumétrica de corrente, certo? Bom, como a gente já viu, o fluxo magnético através da espira ela é proporcional à corrente, tá certo? Então para generalizar a gente parte do fluxo. O fluxo na aula passada a gente mostrou que ele é proporcional à corrente. Então esse aqui é o fluxo através de uma espira através do meu circuito, essa aqui é a minha constante de proporcionalidade que é a autoindutância ou somente indutância como a gente chama e esse I aqui é a minha corrente, certo? Por outro lado a gente tem também que esse fluxo é o fluxo do campo magnético então é B escalar de A que por sua vez a gente pode escrever em termos do potencial vetor rotacional de A escalar de A agora aqui numa superfície ainda e isso aqui é igual pelo teorema de Stokes a rotacional de A desculpa a escalar de L ok? Onde esse C aqui que é o perímetro da espira está certo? E S aqui é a superfície determinada aqui pelo pelo meu pelo meu perímetro então dessa maneira aqui eu tenho que LI igualando os fluxos S pressão e S pressão eu tenho que LI é igual a integral de A escalar de L no perímetro aqui do meu circuito por sua vez agora tendo LI e tendo LI aqui isso aqui basicamente pode ser escrito como sendo LI que multiplica I sobre 2 então daqui a gente tira aqui o W ou a minha energia para pôr a corrente em movimento é 1 meio de I a escalar de L essa notação ela é propícia está certo? porque agora a gente pode generalizar o I aqui por uma densidade volumétrica ou densidade superficial de corrente então para isso como é que a gente faz? a gente transfere a notação vetorial para a corrente então isso aqui pode ser escrito como sendo um meio da integral de A escalar I DL está certo? de forma que a gente pode generalizar agora você tem um IDL isso aqui pode ser generalizado para um JDV ou generalizando para correntes volumétricas a gente tira então que o W é igual a 1 meio da integral no perímetro que determina o meu circuito de A escalar JDV está certo? só troquei IDL por JDV bom para que eu quero expressar isso aqui em termos da minha densidade volumétrica de correntes porque meu intuito aqui é tentar escrever a energia em termos do campo magnético está certo? então é possível expressar o W inteiramente em termos do campo isso porque a gente sabe pela lei de Ampere que o rotacional de B é igual a M0J está certo? de forma aqui que eu posso substituir então a minha densidade volumétrica de corrente por rotacional de B então dessa maneira aqui eu tenho aqui o meu W trabalho a minha energia aqui ela é escrita como 1 sobre 2 e 0 integral de A produto escalar rotacional de B de V está certo? bom agora a gente usa uma propriedade como a gente já sabe rotacional aliás desculpa o o divergente de A vetor B nada mais é do que B escalar rotacional de A menos A rotacional de B está claro? o que implica né que A rotacional de B é o produto escalar nada mais é do que o que rotacional de A igual a B então fica B escalar B menos o rotacional aliás o divergente de A vetor B então substituindo a expressão do meu aqui integrando então consequentemente isso aqui são propriedades vetoriais isso não tem nada a ver com qualquer dois vetores essas propriedades são válidas então consequentemente eu posso escrever aqui o meu W como sendo 1 sobre 2 e 0 a integral de módulo de B ao quadrado dv menos a integral do divergente de A vetor B dv aplicando o teorema de Gauss nessa segunda integral aqui eu finalmente tiro que o meu W é igual a 1 sobre 2 e 0 a integral de módulo de B ao quadrado dv menos a integral do rotacional aliás do produto vetorial de AB escalar com dA certo? onde o S aqui é a superfície determinada pelo circuito certo? então essa superfície aí ela delimita basicamente o volume V tá claro? é a superfície que vai delimitar esse volume V agora aqui tem uma relação importante esse aqui é o resultado que a gente obteve agora vem a observação essa integração aqui ela deve ser feita sobre todo o volume que é ocupado pela corrente tá claro? então se eu tivesse aqui um fio passando uma certa quantidade de carga induzindo uma densidade de corrente volumétrica eu teria que integrar em todo esse espaço aqui essa superfície aqui seria a superfície que envolve aqui esse meu volume tá certo? basicamente é isso aqui que a gente está fazendo nessas integrais essa aqui integra em todo o volume e essa aqui integra essa superfície então esse volume aqui ele envolve toda a corrente tá certo? é o volume ocupado pela corrente mas se você pensar bem qualquer região maior que essa aqui vamos dizer que eu queira integrar aqui pra fora essa região também ela serve porque fora dela aqui nessa região aqui 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 não importa o j é igual a zero tá certo? então não tem problema nenhum de eu estender esse volume aqui pro pro infinito porque no final eu vou estar considerando somando aqui um monte de zero dessa maneira quanto maior a região que a gente escolhe maior né vai ser a a contribuição dessa integral de volume proporcionalmente falando em relação a integral dessa superfície aqui tá certo? por quê? porque à medida que a gente se afasta imagina que eu queira fazer um volume gigante aqui vou levar esse volume aqui pra fazer integração não tem problema nenhum né porque eu vou estar considerando um monte de j iguais a zero então esse resultado aqui ainda vale se eu ampliar pra todo o universo o volume de todo o universo porém essa integral aqui vai ser constante não vai mudar nada tá certo? porque eu vou estar considerando um monte de zero não vai mudar nada agora essa aqui ó eu teria que calcular o a e o b na superfície tá certo? quanto vale o campo e o potencial vetor quando eu estou afastado dessa superfície e eu vou afastando vou afastando então essa contribuição aqui perto dessa contribuição vai diminuindo então esse cara começa a ter um peso muito maior e esse aqui tende a zero tá certo? então se a gente concordar em integrar em todo o espaço e não só no volume delimitado pela corrente a gente tem o mesmo resultado isso aqui é igual a 1 sobre 2 e zero a integral e agora a integral na onde é? em todo o espaço do módulo de p² dv tá certo? essa contribuição vai diminuindo cada vez mais essa contribuição vai aumentando cada vez mais tá certo? e isso aqui então vai me dando aqui esse resultado final desde que eu estenda essa integração pra todo o volume tá certo? então essa energia no final das contas ela pode ser escrita como sendo 1 sobre 2 e zero a integral de módulo de p² dv onde esse volume é todo o espaço na hora de que apesar de não ter uma densidade de corrente eu tenho campo magnético em todo o espaço tá certo? então eu vou ter que somar o campo magnético em todo o espaço e essa contribuição daqui vai tendendo pra cá à medida que eu vou ampliando todo o espaço quando eu fizer esse espaço e eu infinito toda ele toda a contribuição dessa integral aqui vai estar nesse termo aqui visto que esse aqui ele tende a zero ou seja o que a gente tá observando aqui é que toda a energia do circuito hein imposta do circuito fica armazenada no campo magnético na quantidade né b ao quadrado sobre 2.0 por unidade de volto tá certo? isso de certa maneira pode até parecer estranho no começo porque gasta-se aí uma energia pra estabelecer um campo magnético né apesar do apesar do do campo magnético não realizar trabalho então é uma pergunta aí que de certa maneira se pode se fazer como é que pode gastar aí uma energia pra gente estabelecer esse campo magnético se o mesmo não realiza trabalho a questão é que pra se produzir um campo magnético onde antes não havia um isso requer alterar esse campo tá certo? ou seja você tem que inferir uma variação no campo magnético e o campo magnético que varia tá certo? ele induz aí é um campo elétrico que por sua vez é o cara que pode realizar trabalho tá certo? então essa variação do campo magnético é de fato se gasta um trabalho pra desenvolver pra você fazer isso e você recupera esse trabalho visto que ele produz um campo elétrico e por sua vez você pode recuperar esse trabalho desse campo elétrico que é produzido à medida que você vai alterando o campo magnético o campo magnético estático por sua vez não realiza trabalho e você não vai extrair trabalho nenhum dele porque você não gasta nenhuma energia pra você manter ele constante tá claro? essa expressão aqui vale frisar que ela é completamente análoga também à energia que é armazenado no campo elétrico se você se lembrar a energia armazenada no campo elétrico também é proporcional ao módulo de E ao quadrado ok? marat Tchau.